Peço a palavra, depois do... Peço a palavra. Com a palavra, então, a vereadora Denise e a pós-vereador-presidente, pelo Sino S. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acabei procurando mais informações sobre esse projeto, em função de que, no debate do plano diretor, como nós acompanhamos aqui, inclusive, hoje o secretário João Ues, naquele momento, nos assessorava, junto e acompanhava a revisão do plano, nós discutíamos muitas situações em que nós tínhamos agricultores, pessoas que moravam em zona rural, quer dizer, rural, de fato, mas na legislação, nos planos que estavam vigindo, estavam em zona urbana. E isso fazia com que agricultores pagassem IPTU de áreas muito grandes para cultivar a sua hortinha, ter uma vaca de leite, ter suas galinhas, coisas, e que não era justo, fazia com que nós acabássemos expulsando as pessoas que moram no interior para morar na cidade, porque não tinha como sustentar um IPTU muito alto. E nós fizemos várias revisões no perímetro urbano da cidade para corrigir essas deformações. No entanto, claro, em função até de não termos um bom diálogo com o executivo, e a gente não conseguir trabalhar em cima dos mapas da forma mais adequada, muitas coisas ficaram pendentes para depois serem corrigidas, porque nós não tínhamos nem aqui a possibilidade de... nós não tínhamos o software para alterar os mapas, e mesmo que tivéssemos, a gente não tinha os arquivos dos mapas. Então, e o executivo não tinha autorização, os técnicos, para nos auxiliar. Nós estávamos num momento muito conflituoso. Então, nesse sentido, a gente acabou não conseguindo trabalhar de forma mais adequada em cima dos mapas, e ficou de fora, essa região ali de São Jácomo, ficou fora dessa correção, embora a gente já tinha feito esse debate, nós já tínhamos discutido. Então, eu entendo, e aí eu até liguei para o secretário João Uês, para que ele me auxiliasse a entender se era daqueles casos que nós estávamos acompanhando, e sim, é. Então, eu vejo que é adequado nós votarmos favorável a esse projeto, no sentido de fazer uma correção de um debate que nós fizemos, de forma anterior, já, em alguns anos atrás, inclusive com participação da comunidade. Então, a gente precisa dar apoio para quem quer viver no interior. Nosso perímetro urbano já é muito grande, e estender para onde não precisa acaba sendo algo muito ruim para nós. A cidade, quanto mais distante, quanto mais esparça, mais cara ela é, e menos eficiente ela é. Porque, querendo ou não, maior perímetro urbano, mais serviços, mais estrutura, mais infraestrutura, você vai ter que levar. Então, se a gente pode diminuir o perímetro urbano, fazer uma cidade mais compacta, é melhor, mais eficiente, e a gente ainda atende uma necessidade de uma comunidade que quer viver no interior, quer viver com características de interior. Então, não tem por que a gente ficar, hoje, com tantos vazios urbanos, a gente ainda está arrastando o perímetro urbano para a zona rural, fazendo, forçando, daqui a pouco, loteamentos, sendo que não é o interesse daquela comunidade. Então, votarei favorável ao projeto e agradeço ao secretário João Eza pelo auxílio. Obrigada.